São os servidores de segurança que tem a média salarial mais baixa. A gente chama a repórter Letícia Miyamoto, que destaca os números desse estudo. Mesmo os policiais penais aqui de São Paulo, Letícia, que cuidam da maior parte da população carcerária brasileira, tem remuneração abaixo da média nacional. É isso? Boa noite, bem-vinda. Exatamente, Tiago. De acordo com o levantamento, em média, os policiais penais têm uma remuneração bruta similar à de um cabo da Polícia Militar, que acaba recebendo menos do que, por exemplo, investigadores e escrivães da Polícia Civil. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. De acordo com esse levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública, o salário médio do policial penal de São Paulo é de R$ 6.979,62, cerca de R$ 1.100,00 a menos do que a média nacional. Por outro lado, o sindicato também ressalta que os salários iniciais dessa categoria são bem abaixo também do que essa média nacional divulgada pelo levantamento. Tanto a média nacional como também a média para o Estado de São Paulo. De acordo com o sindicato dos funcionários do sistema prisional de São Paulo, no Estado, a situação no ano passado chegou ao nível em que o governo deixou de fora essa categoria quando foi anunciar a valorização para as forças de segurança. Enquanto as polícias civil, científica e militar receberam um reajuste médio de 20%, a polícia penal, no entanto, recebeu um reajuste de cerca de 6%. De acordo com a pesquisa, São Paulo está entre as 10 unidades da federação que tem essa remuneração bruta abaixo da média nacional. O Estado ocupa a sexta posição neste ranking. Além desses baixos salários, as polícias penais também, de acordo com o levantamento, enfrentam uma situação aí com déficit funcional, considerando que ultrapassa 30% do efetivo. Por outro lado, o governo argumentou que ainda não abriu concurso público ou aumentou o salário da categoria. Isso porque a profissão dos policiais penais, de acordo ainda com o Estado, não estaria de fato regulamentada. E por falar em efetivo, Letícia, há uma informação de aumento dos policiais que trabalham na região central aqui de São Paulo. Quantos policiais vão fazer a segurança daquela região crônica aqui em São Paulo?